E é braço. O freio perde o controle ali. Uma porra, piada. Ih, tio, do nada na Euro. Começando mais um vídeo. Do nada, com os caras trouxeram notebook pra jogar game, velho. Ele é bom ou é ruim a abração? Não sei, eu não cheguei a ver. Os caras tão jogando força ainda, ó. Olha o arranjinho aqui, ó. Ih, é braço. Aí, caraca. Aí, é foda. É braço registrado. Bom, esse vídeo aqui a gente vai fazer meio o daily vlog, não a vida da Europa, a compilação. Vai continuar normal os vídeos de compilação, mas esse aqui vai ser um daily vlog. A gente vai dar risada, vai mostrar os caras, vai mostrar os acelheiros, vai dar uma risada, mostrar as piadas, como que é o dia comigo na Euro, fechou? Tamo junto, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Rapaziada, aquele avizinho rápido. Dia 13 do 8, a gente vai fazer o primeiro rachador do Brasil. Vai se pique, mano, México, tá ligado? Os carros correndo raizão mesmo, carro de rua. Não vai ser largada parada, os carros já vão vir andando 80 por hora pra correr 300 metros. Dá pra você ir lá só assistir, o ingresso é na hora, 30 reais. Se você quiser correr, vai nesse Instagram aqui, chama eles, já vai direto com em contato. Mano, esse evento vai ser muito bom. Eu vou tá lá, eu vou correr provavelmente. Então, qual lá pra gente tirar uma foto, trocar ideia e ver muito racha, fechou? Bora pro vídeo. Caralho, cara, o cara tomou tanto refrigerante quanto com gases. Certeza. Pode ir pá, não foi? Foi, pra caramba. Mano. Ou partiu a bota com o Guilherme Lagos? Orra, esqueça tudo. Ou a mulher dele liga e fala, amor, tô sozinho em casa. Ai, que demais. Ai, pai, para. É, mano, a Turi mandou bem demais esse carro. Diretamente do Forza? Foco absurdo. Eita, pô. Aqui estão os rachadores. Dá oi, cara. Você é famoso. Vem com quem hoje? Ivo. O primeiro, o primeiro, pera aí, caralho. Repete o que você falou no vídeo aqui. Ô, levanta pra tirar foto com nós, caralho. Nossa. A parte que eu tenho preguiça, você não reclama, tudo bem? O que você respondeu pro cara? Que eu levanto a minha rola, mãe. Eu beijo demais. Sucesso pra todos vocês no canal. Olha o Abbie. Na frente do Camaro. Vamos ver. Vamos ver. É que você sempre tá com a perninha cruzada, com a mão esmonte quase assim, né? Perninha cruzada. Como você fala com a perninha cruzada ou a dele? É o primeiro cara que eu vejo um pano. Ele pode sentar com a perninha cruzada. Tá com a cara dele. Calma aí, calma aí. Tá perdido. Não. Não dá pra cruzar. Vai esmagar o pipê dele. Para. Olha o pé da donzela. Para. Dói? Olha lá. Vibra só. Estão ligando. Alô? Viu, 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 viu. Tem um pobre ligando pra mim. Vai, sou eu. A audicinha roxa, ele vai se ligar. A audicinha é perinjela. Deus me defender disso. Ah, não. A gente tem um polo, né? Não. É o polo. Ah, é a audicinha roxa. É a audicinha roxa. É a audicinha roxa. É a audicinha poli, né? É o polis. Cadê o? Polis dente. É assim. Essa audicinha é aquela ruaceira. Oi? Essa audicinha é aquela ruaceira lá que a gente grava no domingo de banho. Entendi. O cara é de boa. Caralho, parece o carro do ovo, mano. Só tem macho. É o carro do ovo. O carro da rua passando no seu ovo, né? Ô, você vai dar um polo no penefino esse garoto. Rapaziada, dá um ligue nesse carro que chegou... Não, antes de ler. Que carro é esse aqui? Tá, já é um americano. Ai, meu Deus do céu, velho. Olha isso, mano. Ô, é a primeira vez que eu vejo um Viper nessa geração aqui na Euro. RT10 ainda. Olha o que da hora, velho. RT10, né? Ah, tá ligado, né, meu? Olha isso, velho. Que tesão de carro, mano. Pega o detalhezinho da lâmpada aqui, ó. Olha aí. Nossa, é verdade. Pô, o carro parece que tá todo original, né, mano? Olha as saídas que foda, velho. Vou mandar a produçãozinha top pra vocês, ó. Segura. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Meu Deus, meu. Meu Deus. Pronto. Pronto. Agora deixa. Agora deixa, agora... Tá barulho? É, então. Bom, eu acelerei, eu vi as camisetas fazendo assim, ó. Pra que esquentar o carro? Ah, é, que possível. Liga o carro e dá no corte, pô. É. Vai. O cara quis zoar o carro e dá no corte. Quando ele parou, eu falei, ó, viado, uma dica, espera o carro esquentar, só um pouquinho. É. Mano, o carro... O carro... O carro... O carro... O carro tá quente ainda. Eu cheguei faz só umas duas horas. É. 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 O carro não esfria, velho. É verdade. O maluco... Ele nunca fez cold na vida dele. Porque não tem... Pior que eu faço, cara. A compra amarela, velho. Em casa eu faço. Mas o bagulho fica frio de um dia pro outro? De um dia pro outro, fica. De um dia pro outro, fica. De um dia pro outro, fica. Mas... Mas duas horinhas não fica nem fudendo. Ah, duas horinhas. Também, o jeito que eles chegam... Mano, o óleo chega borbulhando, 150 graus. Duas horas... Quente é mil graus, irmão. Quente é mil graus, tá ligado? Ele vai ligar duas horas depois e tá 90. Porra, amigo. Não! Eu achei um cara que tem um GTI que não faz papapapapá. GTI, meu. GTI sem pops. Ah, a gente queixou tudo, meu. Porra. Lendas do asfalto na minha frente. O melhor Instagram do mundo automotivo do Brasil. É o Lendinhas! É o Lendinhas, meu. É o Lendinhas, meu. É o Lendinhas, meu. O que que vocês estão fazendo, meu? Meu, é pra fazer... Brapapapapapapá! Vai! Brapapapapá! Cadê? Põe, espera, é pra cima do que fazer. Brapapapapá! Brapapapapá! Não vai dar certo não. Já vi isso, irmão! Caraca! Você tá idoso, mano! Eu pareci no canal aí, irmão. Você passou no quê? Você passou no quê, viado? Eu passei no SP, viado. Mas vai estudar o quê, caralho? No PP! Por mim tá te pagando. Aí sim, cara. Parabéns! Entendeu? Continuando, cara. Agora terminou. Não, deixa assim. Tá bonitinho também. Vai! 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 O que você tem a dizer sobre isso? Ah mano, peraí, 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 não veio na Europa se vocês passarem da faculdade, velho. Como que é? Sandro Rizos. Sandro Rizos, é muito bom. Oi, olha a frase do gênio. Esse cara só dá giroflex porque não se garante no acelerador, velho. Você vai jogar a polícia pro racha? É. Uma vez a polícia me chamou no racha, sabia? Parou no lado, com uma viatura, eu com a maior cara de bunda, né? Oi, boa tarde. Móra cara de bunda, nada parado comum. Aí o cara virou e falou, e aí Dub, chave na chave? Não, mentira. Ele falou, abriu o farol, vamos nós dois? Aí eu falei, não cara, eu gosto do meu carro, né? Se eu tirar a racha com o polícia, ele vai me arrebentar no murro. Aí ele deu risada, aí o barba, só se for chave na chave. Nossa. Imagina eu voltar de viatura pra casa? Ó, acho que é só tudo, né? Pelo menos você vai num lugar exclusivo, né? Ah, tá ligado, né, pai? Nós é meio do crime, né, mano? Nós é criminoso, os polícias ficam lá atrás. Meio do crime. Ó a copinha de Nespresso. Não parece? Nespresso, né, mano? Esse aí é cafezinho, né, meu? É, é chocolatado esse daí, não é café não. Deus me defender de ser atropelado aqui, mano. Como assim defender, meu? Ah! Deus me defender. Ruim! Tá perigoso, meu. Eu vou deixar claro, quem quiser acelerar, tem o racha Interlagos toda quinta-feira. E eu também, no dia três do oito, vou fazer o meu próprio racha, lá no Alto do Interlagos. Então, bora lá, rapaziada. Cola com o evento, vai ser animal, largada rolando, oitenta por hora, trezentos metros de pulo racha. Vai ter aposta de dinheiro, vai ter muito, mano. Só vai. Quem quiser mais informação, vai no meu Instagram, rouba do Brasil e pergunta lá, fechou? Caralho, viado. Soltou a teia pra segurar o carro, né, vai ficar sem freio. Perde controle ali. Mano, vai que perde controle, eu falei. Mano, você viu isso? Quase levou meu nariz, mano. É por isso que os caras vão rolar. Quase levou meu nariz, velho. Quase. Pelo menos você tava sinalizando com ele. Eu ainda avisei, eu falei, vai pra lá, com o nariz. É THP. Não, teria muito de óleo no ar, você viu? Mano. É o primeiro Civic THP que eu vejo, mano. THP. Viando que parecia, viado. THpinga, né? É THpinga. THpinga. Nossa. Essa altura. É fixa, boy. E assim, rapaziada. Vocês descobriram como é que é dar um rolezinho top aqui na Avenida Europa. Mano, se vocês gostaram, vai lá embaixo, comenta que eu vou trazer mais Delivog, mostrando esses detalhes. Teve lá seus arruaceiros, teve carro raro, teve muita piada boa. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Amanhã tem mais vídeo, tamo junto. Beijo do Tetra. E é nóis. Tchau, tchau! E aí E aí E aí Obrigado.